Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu tenho uma triste notícia para passar para vocês envolvendo o cantor Natanzinho Lima Infelizmente o pior aconteceu Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente se é bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ao sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, se você gosta do Arrocha com certeza Ultimamente vem acompanhando a carreira e principalmente o crescimento que Natanzinho Lima vem tendo dentro do Arrocha Inclusive eu estava observando alguns comentários aqui em nosso canal E diversas pessoas vêm me pedindo para me trazer a história dele Já trouxe lá para o TikTok, para o Quai, para o Instagram Mas foi uma história resumida Eu prometo para vocês que eu vou estar trazendo a história completa dele aqui O que acontece rapaziada? Nessa última segunda-feira o cantor acabou fazendo um desabafo lá no seu Instagram Bastante emocionado Logo após, ele estava esperando um filho justamente com sua esposa E ela acabou perdendo o bebê Ele chorou bastante, falou que passou um final de semana muito ruim E eu vou mostrar para vocês todo o desabafo dele E também algumas coisas que a esposa dele acabou falando Uma notícia muito triste E eu desejo tanto a ele como a ela e força nesse momento muito triste Veja só E aí meu povo Tem coisa que Eu nem gosto de trazer aqui né Mas Foi muito difícil para mim esse final de semana A gente tenta não mostrar Tem que fazer o show ali para a galera mas Era um sonho meu né Esse ano eu realizei muitos sonhos Muitos sonhos eu realizei Você falando até baixo para a cara Eu não escutava E aí eu tenho um sonho de ser pai né Quando descobri eu morri de alegria É incrível Quando você já descobre que você vai ser pai Você se torna mais forte automaticamente E tudo que eu trabalho né Que eu trabalho, perco a noite Por longe da minha família É para eles nem é tanto para mim Quando eu descobri que eu ia ser pai Eu só queria trabalhar Para meu filho, para a cara Né Só pensando nele Estava planejando já Já de revelação essas coisas E aí Né No dia mesmo que eu ia viajar Cara eu estava com um sangramento Só que eu tinha que viajar A mãe dela veio Com o Deus dela E no meio da viagem eu descobri Né Que eu não ia mais ser pai É Só tinha apenas um mês mais Quer ou não Já estava se formando E A gente faz todo Todo plano né Tudo e E depois do nada Vai tudo por água abaixo Mas O que mais me conforta É saber que Deus Sabe todas as coisas Né Que Muitas das vezes Eu penso que vai ser de uma forma Não é E Todas vezes Deus me surpreende Me traz De outra forma melhor Então É isso aí galera né Só abafando aqui com vocês Que eu não sou nem que falar essas coisas E que Deus sabe de tudo Isso serve até pra Pra vocês que estão assistindo E estão passando por alguma coisa E não entende Nunca justifique Deus Ele sabe todas as coisas Ele Ele sempre nos surpreende Você tem que confiar nele Tem que crer nele Independente da situação Né Então é isso aí galera Um ótimo início de semana pra todo mundo Valeu Descobri minha gestação Eu tava com um mês Eu fiz uns testes De gravidez E E deu positivo No domingo Dia 14 Acho que foi dia 14 Na segunda-feira Segunda-feira Na terça-feira Eu já fui correndo Fazer o exame E o beta Deu positivo Tanto O beta Qualitativo Que é o que O que mostra Né O exame de sangue Quanto O quantitativo Que é pra ver De quantas semanas Estão Ainda que eu tava com um meizinho Um meizinho Só que tava muito Pouco Meus níveis De hormônio Tavam muito Tavam muito Muito Baixos Então eu imaginei Que minha gestação Ia seria de risco E eu tomei Todo cuidado Do mundo Gente Todo cuidado Do mundo Eu tinha cortado Na refrigerante Tinha amenizado No chocolate Nos doces Nos doces Mas não teve jeito Não era pra ser meu agora Mas eu vou ficar bem A gente vai ficar bem Né Faz parte A gente é novo Eu vou fazer uma bateria De exame Pra ver o que foi Que aconteceu A gente vai cuidar E quando for a hora Deus manda outro Mas eu não vou tentar Gente Mas eu não vou tentar Gente Não vou tentar Vai ser na hora Que Deus quiser Agora Eu não vou suportar Passar por isso De novo Não vou Espero que o céu Tenha te recebido bem Pois é rapaziada Como vocês viram aí É isso que vem acontecendo Com o Natanzinho Lima E meus sentimentos aí Como eu falei Força aí pra ele Como também pra sua esposa O Natanzinho Lima É um cara muito gente boa E ele também é muito merecedor Do sucesso Que vem fazendo ultimamente E sem sombras de dúvidas Já é Uma das revelações Do Arrocha de 2024 Enfim rapaziada Essa foi uma notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Muito obrigado Por ser nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí Um abraço